Aqui é a árvore-formiga, é porque o nome dela é árvore-formiga, onde está aqui? A formiga adora isso aqui, isso aqui tudo é formiga, está vendo? É a mesma espécie, é a mesma espécie e é a mesma espécie, está bom? Então, mais um vídeo para vocês, aqui tem um pé de imbaúba muito grande, também um pé de imbaúba bastante grande, né? Aqui tem mais outro pé de imbaúba também, muito grande, né? Aqui tem um pé de jabuticaba também, aqui tem um pé de jabuticaba também, muito grande aqui também, um pé de jabuticaba, bastante carregado, né? Aí está o pé de jabuticaba carregadinho, muito lindo o pé de jabuticaba, bastante carregado, né? Você está vendo aí? Ela já está começando, e essa aqui é a sabará, é o pé de jabuticaba sabará, tá bom gente? Então, está aí, faz um pé de jabuticaba sabará, né? Aí para vocês aí, tá bom? Muito lindo, é muito bacana o pé de jabuticaba, tá bom? Arranquei algumas aqui, ó, para me alimentar, tá bom? Então, está aí mais um vídeo para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Um abraço!